Luciano, hoje tá colorido, bacana, né? É o seguinte, dessa vez vai ser um pouco mais fácil pra você Porque eu tô reparando que os patrões, eles ficam meio confusos Então eu vou rodar um capítulo do meu reality Enquanto isso, eles vão te ajudar Porque você tem aqui É, pode ir lá de peste Frio calafrio aqui pra te ajudar Mas pra ajudar mesmo, hein? Porque senão ele vai se confundir Roda aí Vou contar Fui acordar meu irmão, ele não tava esperando Cheguei com a minha camerazinha conectada Ele não tá pelado, né? Roda aí No último episódio Mamãe, tá aí? Mas você é atriz, né? Eu sou atriz, Marie Curie Vai entrar numa novela nova ou não? Não, eu não sou atriz, eu sou apresentadora Ah Tô vendo filmando É, mas isso aqui é pra vídeo pornográfico que eu tô fazendo É? É legal Tá? Parabéns, hein? Obrigada Tchau Cali, safado Tchau! Tchau 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 I want the rock to go I want to get to the street Come here I want to go Let us have a�� You can take the bar the fireplace The fireplace The fireplace The fireplace The fireplace This fireplace The fireplace The fireplace The fireplace Vai, 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 vai. Ah, vou falar com você. Abre aí. É? Acorda, acorda, acorda. Acorda. Acorda, acorda. Acorda, acorda. Eu peguei o meu irmão dormindo de verdade. Porque como eu te falei, ou ele tá dormindo, ou ele tá festejando, ou ele tá trabalhando. Então ele tava dormindo. Cheguei lá, pá, acordei o menino, pulei na cama dele. Ele não acreditou. Eu com essa cameragem fiz tudo. E peguei ele realmente desprevenido. E foi hilário. Meio dia, Mel. Meio dia. Acorda, acorda, acorda. Tá do lado, tá do lado. Pera aí, pera. Pera aí, pera aí. Eu achei que ele podia ficar bravo, mas se ele ficasse bravo ia ser melhor ainda, né? Não é reality? Então, bravo. Ai, que tragédia, dormir no meio-dia com esse dia lindo. O que acontece, Marco Antônio? Você tá dormindo, tranquilo, de repente uma pessoa invade o seu quarto, né? Não sabe como você tá, se você tá pelado, se você tá de cueca, se você tá de pijama, né? E te acorda. Eu queria ver se fosse com ela, se ela ia gostar. Calma. Tudo volta, tá? É bom que vai ver, ó, a cuequinha vai vender mais. A cuequinha vai... O que a pessoa fala? Esquente. Marco Antônio, Marco Antônio. Coitadinho, vem cá, vamos pôr de caloço. Hum, é açúvel. Tem reparação gel, vitamina C, várias coisas. Olha que chique. Coitadinho. Ator da Globo dorme, remelento. Acorda, né? Tá bom, vamos deixar ele se compor. Coitado. Coitadinho dele, meu foco. Você tá fazendo dormir até agora? Eu tô muito tarde. Acertado. Você tem uma surpresa. Vai ver só. Acordou, né? Acabou comigo. Tá dormindo até que horas também, meu? Vai apagar. Esse foi o que fez a Globo ali? É a porta da Globo, hein? É o famoso. Hoje em dia ele é um cachorro adestrado, viu? Vem, velho, tipo, viu? Ele sobe, é uma gai, velho. Esse cachorro aqui, eu chego em casa, ele quer que eu jogue bolinha pra ele. Ele quer atenção, ele é um cachorro super ágil, super esperto. Não cansa nunca, tem uma vitalidade de leão. É o Fred. Ele é muito bem lá no programa, lá no cachorrada VIP lá do Faustão. Marco Antônio Gimene! Ei, olha aí! Trazendo o Fred. Centro avante do Flu. Ei, garoto, tudo bem? Tá disperso? Ele tá olhando, ele tá cheirando. Não, 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 não. Isso aqui, é lá. Que maravilha, hein, Fred. Ih, olha lá, olha lá. Muito bem. Já levantou a... Muito bem, tá errado. Olha lá, olha lá, bicho, olha lá. Fica. Ô, Fred. Sobe. Fez gol hoje, hein, Fred. Tônio! Olha lá. Ih! Ei, Fred, aqui ele. Olha lá! Que figura o Fred, hein, meu? Olha aí. Meu irmão, meu irmão, meu irmão. Tchau, meu irmão. Beijo. Tchau, Tata, dá um beijo. Tchau, Tata. Adoro. Adoro. Pode meio de ir. Tá pra borrar. Agora tá fazendo sucesso com a peça. É um super ator. Aí eu acho que se eu morasse com ele, eu também ia acordar um pouco mais tarde. Vim na praia. Uma hora, acho que tudo. Começo demais, amor. Vamos lá trabalhar, vai. Vem cá, eu já tô te pedindo, vai vir no programa há muito tempo. Agora eu vou arrumar uma namorada pra vocês. Eu tô vendo. Vou arrumar. Tô vendo, como se eu tivesse a procura de uma, né? Não, eu tô à procura de uma pra você. Agora ela inventou essa história que quer arrumar uma namorada pra mim, uma cunhada pra ela. Acho que ela quer arrumar uma cunhada pra ela, não é uma namorada pra mim. Ah, é tudo curtição, é gozação da lua. Ela quer mais que eu seja feliz, independente se eu esteja namorando, casado ou solteiro. Ah, eu não tô à procura de namorada nenhuma. Tô muito bem, feliz, solteiro. Vai arrumar uma namorada. Vem cá. O que é isso? O hashtag vai arrumar uma namorada dele. Vai arrumar. É uma loucura, bicho. De onde você tirou isso? Borra o marco. A cara? Vai, sabe? Deixa eu solteiro. Tô bem, tô feliz, tranquilo, trabalhando. O que você vai fazer agora, por exemplo? Agora? É, por exemplo. O que você vai fazer agora, por exemplo? Pra isso aí, pra jantar. Mentira, ele não quer arrumar uma namorada. Tá ótimo. O que você vai agora? Não vai na sua casa, não é pra você ir no jantar. Me gosta de uma coisa. Ah, o que você quer saber? Eu quero saber de quem. Você sabe de tudo. Fala. Eu quero saber de quem você vai sair hoje. De quem? É. Eu vou sair com tem uns amigos, umas amigas juntos. Vou arrumar uma noiva pra ele, pra eu arrumar um sobrinho. Quem sabe? Aí, Marco Antônio, quem quer ser minha cunhada? Você quer? Tô mandando e-mail pra gente. Sérgio, ó. Sérgio, você não acha que eu tenho que arrumar uma namorada com Marco Antônio? Eu tenho que arrumar uma namorada com Marco Antônio? Eu tenho que arrumar uma namorada com Marco Antônio. Eu tenho que arrumar um namorado com Marco Antônio. Eu tô aqui. Eu sabia de que ele era isso. Vem cá, vem cá. Você não acha que eu tenho que arrumar uma namorada? Por favor, a outra já tava quase sentando no colo dele, mas eu também sentaria, né, querida? Eu acho que o Marco Antônio não precisa de uma campanha pra arrumar um namorado, mas se a Luciana quiser abrir uma campanha em rede nacional, é só avisar que a gente vai ter uma fila imensa de candidatas, inclusive eu vou estar lá na fila, tá bom, Marquinhos? A mesa com a barriga que é um espetáculo, tem que mostrar pra mim. É abdômen, isso. Barriga era antes. Não, barriga era antes. Isso é abdômen, barriga era antes. Eu olhava pros caminhos, tá muito gordo, não, não tá, não. Tô muito gordo, não. Tá, não. Vamos ver se vai gravar lá, fiz aí. Então tá bom, Rita. Seja bem, beijo, beijo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, gente, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Então tá, vamos lá, vai, Rita, vai, beijo, já. Vamos lá. Tchau, 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 tchau. Vou arrumar, vou arrumar pra ele. Não, ele tá precisando, eu vou dizer o seguinte, tô precisando arrumar uma cunhada, uma menina legal. Então se você é essa menina, por favor, manda uma foto. No próximo episódio. Eu dou um 8 e meio. Eu dou um 7. É, o que você acha? Não gosta não? Não gosta por quê, hein? Essa renda? Nossa, acho lindo ficar sexy. Você não gostou mesmo? Gostei mesmo, de verdade. Paulitos. Pois não? Poxa. O Céu já é difícil, você ainda fica gongando, cara. Meu, desculpa. Não tava bonito. Imagina, tá lindo, Paulo. Tá lindo. Eu não vou também meter na sua assessoria de imprensa a falar que são os textos que você fala. Me dá. Ah, mas não pode. Você sabe que ela é difícil, cara. Poxa vida. Nossa, mas você viu? Esse negócio de arrumar namorado pro seu irmão, hein? Isso vai dar panco, manga? Não, quem quiser namorar pro meu irmão pode entrar no meu Twitter, que é o Lulusperpop. Eu mando um e-mail pra cá. Eu vou arrumar uma cunhada pra mim. Cunhada. Né? Serginho falou que você já tava se candidatando. Mas me fala, você já escolheu? Eu posso chegar perto? E a Daiane? É a Daiane que tá com a lingerie? Posso chegar perto? Pode chegar perto. Mas é a lingerie da Daiane? Gostei, Déf. Ok. E a próxima é a? Coral. Coral. A Coral, que é a Amanda. Muito bem. Lindas meninas. Parabéns, viu? Se algum aí quiser ser minha cunhada, pode mandar um e-mail pra cá também, viu?